Aliás, nessa semana, melhor dizendo, que esse hino já é testemunho numa região de São Paulo que teve uma irmã que estava com teu esposo fazendo uma cirurgia no hospital e o médico falou que quando aquela cirurgia, se ele escapasse com vida, ele não ia voltar mais a andar e disse que ali no hospital ela começou a cantar lá esse hino que é de repente, é de repente, é de repente e Deus começou a trabalhar ali naquela cirurgia e um dia depois que o esposo dela já estava andando, foi embora para casa o homem que não ia nem andar, foi embora andando para casa você vai dar uma olhada para você, sabe? eu não sei o que os médicos falaram eles sabem que eu não quis ir pra nada, eu não ia mas eu quero pra ver que vocês sabem que nessa noite que Deus vai trazer a umidade da tua vida e é de repente, olha não vem desse Deus, não me orgulha não não reclama da comprovação deixa ele fazer do jeito que tem, que é melhor Ele sabe o que está fazendo na tua vida E ele vai subir até o tempo Ele sabe os dias e agora Que Deus tem Vai por o ar com vitória A fé de alguém Pra obter algo com sucesso O ser humano está no processo Mas com Deus é diferente Ele muda a sua história Irmão, de repente Com Deus é diferente Se eu me vejo Seja visto que o mérito Te pediu Mas é se ver que o mérito Te pediu Pra obter algo com sucesso O ser humano está no processo Mas com Deus é diferente Ele muda o doente E não tem Você tem O que é isso? 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 É se ver que o mal é isso? O que é isso? Mas pagou nela Nosso Deus é de frente É de repente É de repente Que Deus age na vida do crente Oh! Mas você não está esperando o movimento Mas você não está esperando o movimento Mas você não está esperando o movimento Você não está esperando o movimento Deus é sua vida Ela tomou a sorte de Deus Confira quando está aí É de repente É de repente É de repente Invadi o ambiente Nosso amado Viva de pênis Espírito no céu Bota até a gente Adore e quer te ver glória E de repente Deus pode agir Esse Deus de repente É de repente A gente se De repente Vamos subir E pra glória Vamos subir Adorando Deus ouvir O modelo E os amigos É de repente Estarmos ali É de repente É de repente O negócio É de repente É de repente Se eu nasce É de repente O negócio É de repente É de repente Se eu nasci na vida mulher Se eu nasci na vida mulher Se eu nasci na vida mulher